Olá, hoje nós vamos aprender sobre o modo matemático do LaTeX. Muita gente aprende LaTeX porque ele lida muito bem com matemática e, de fato, quando você compara os textos matemáticos escritos em LaTeX com os textos matemáticos escritos no Word, por exemplo, a superioridade do LaTeX é incrível. Então, nessas próximas duas aulas, a gente vai trabalhar com LaTeX de uma forma bem... a matemática na LaTeX de uma forma bem básica, para vocês terem uma noção de onde procurar, ainda mais a gente que escreve bastante no modo matemático. Então, eu começo aqui com um texto básico, um documento do tipo artigo, carreguei o pacote Babel só para ter a parte do português funcionando, com o título modo matemático, todos os comandos que vocês já conhecem. Para entrar no modo matemático, a gente vai usar um comando bem simples chamado cifrão. Então, vamos pensar que eu quero escrever seja f uma função, f de x uma função. Então, para a gente entrar no modo matemático, a gente vai usar o cifrão. Como esse aqui é um ambiente rápido matemático, né? Então, você começa, abre um cifrão e fecha esse cifrão. Tudo que está entre esses dois cifrões está no modo matemático. Percebe que o Overleaf, ele mesmo completa com outro cifrão, né? Então, quando eu quero... como f de x é uma fórmula matemática, eu vou escrever f de x ali dentro. Uma função linear. É interessante, como a gente falou no nosso PDF. Se vocês verem... a diferença entre... aqui você pode ver que ele deixou a f na forma itálica. Percebe que o f da função aqui, ó, é um f inclinadinho. Mesmo que você incline ele com o comando itálico, usando text it, simplesmente o que ele fez foi ficar itálico, realmente. Mas é mais do que isso, né? Porque os espaçamentos dentro da fórmula matemática, eles não... eles são diferentes. Então, vamos supor que seja f de x igual a ax mais b. Percebe que eu coloquei aqui um monte de espaços, né? Para deixar claro o meu texto. Mas o LaTeX, ele é muito esperto e ele ignora completamente isso. Na verdade, ele dá um espaçamento que seja adequado. Olha como ficou, né? Ficou tudo em itálico, então é a mesma fonte daqui. Mas mais do que isso, né? Ele colocou um espaço diferente entre as letras. Então, o ax, ó, ficou coladinho, né? E o espaço entre o mais ficou mais espaçadinho. Isso é uma característica do próprio LaTeX, porque ele sabe que o mais é um operador, igual a um operador, e ele acha que ax seria uma letra. Existem muitos, muitos comandos do LaTeX, que nós vamos mencionar alguns aqui, para você escrever fóruns matemática, né? Mas o importante é você perceber que se você tivesse tirar esse cifrão aqui, nada vai dar erro, mas o seu texto vai ficar meio misturado. Olha como vai ficar. Esse é um texto como se tivesse sido escrito sem a fórmula matemática, né? Você sabe que é óbvio de ver que a pessoa esqueceu a fórmula matemática aqui. E aqui a diferença é que se você colar as letras, tudo que eu tinha feito, vai se refletir com o colado aqui, né? Então, vai ficar uma coisa colada aqui. Sendo que, simplesmente, se a gente colocar o cifrão, ele já faz espaçamento automático. Então, a gente já vê outras formas de entrar no modo matemático, né? Mas esta é uma... é a fórmula mais simples que você faz, tá vendo que a gente tá fazendo no próprio parágrafo. Ele não quebra linha nem nada, fica tudo aqui espaçado de acordo com a característica matemática. Vamos, então, ver algumas outras comandos mais básicos, assim, de fazer outros tipos de expressões matemáticas. Uma coisa que é importante deixar claro é que sempre que você vai usar um comando matemático, mesmo que seja só uma letra, é importante que você use o modo matemático para que se destaque, inclusive no espaçamento, e se destaque do texto. Então, vamos fazer aqui. Seja f uma função quadrática da forma a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Aqui eu apresento para vocês uma outra parte matemática que é muito interessante, que é o super escrito, né? O sobre escrito. Aqui o x, eu quero que seja x ao quadrado, então eu coloco um chapéu. O LaTeX entende isso e e coloca um quadrado pequeno, né? E pena em cima do 2, do x. Então, ele vai juntar o 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 Se você colocar um circunflexo fora do meio de matemática, ele dá erro. É importante falar isso. E o que acontece é que ele pega a letra mais próxima que está dentro dele e coloca um 2 colado naquela letra. Então, a fórmula para a raiz. Então, a fórmula para a raiz seria, todo mundo que sabe essa fórmula clássica, seria x é igual a mais ou menos menos b mais ou menos raiz quadrada. E agora vem um comando, né? O comando chama-se contra barra SQRT. E tudo que está dentro dessas chaves vai ficar dentro da raiz quadrada. Qual que é? mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só isso. Eu fecho uma parte que tem a... Só para mostrar para vocês como é que fica, né? Ficou a expressão. Isso tudo é dentro de um parágrafo. Vocês podem ver aqui. Ficou dentro de um parágrafo, né? Dentro do mesmo parágrafo. Obviamente, como deu espaçamento aqui, porque era um parágrafo novo, ele teve a identicação. Então, menos b mais ou menos... Pode falar assim, mas professor, ficou horrível esse mais ou menos aqui. Não tem uma forma melhor, existe um comando para mais ou menos, do jeito que você conhece, que é PM. Contra barra PM é de plus e minus, né? Então, vai ficar o mais em cima e o menos embaixo. Beleza. E aqui, como vocês viram, tudo que está dentro dessa parte das chaves que está ali dentro da raiz quadrada. Que é o comando SQRT. Falta colocar uma fração aqui, né? Sobre 2A. Para essa fração, a gente tem alguns comandos. Então, o comando chama-se contra barra FRAC. Então, eu vou escrever aqui no começo, né? Então, contra barra FRAC, se vocês forem ver o Overlift, tem duas partes, ó. Que seria a parte do numerador e a parte do denominador. Vamos escolher isso aí. E vamos preencher aqui. No numerador vai vir o quê? Vai vir o menos B, mais ou menos... Lembrando que eu estou dentro do modo matemático, né? Tudo isso aqui está dentro do modo matemático. Sobre, né? Aí fechou esse colchete. Você pode ver aqui que esse colchete aqui fecha com o do FRAC. Com o primeiro, então, o numerador. E aí vamos para o segundo, que é o denominador, que é 2A. Quando você faz isso, você tem uma fração. Poxa, professor, ficou horrível isso, porque ficou super pequeno. Não tem como fazer maior? Bom, ficou pequeno por que razão? Porque ele está tentando espremer isso para caber na altura de um parágrafo. Se você quiser que fique maior, você tem o D FRAC. Então, é só trocar o contra barra FRAC para o contra barra D FRAC. E aí você pode ver que ele vai aumentar. Opa, aqui houve um pequeno problema. O D FRAC, ele não existe. Tem um erro aqui, ó. O comando D FRAC não existe, né? Deu bem o erro na linha 15 que eu coloquei. Ele não existe por uma razão. E a razão para isso é que a gente tem que colocar um pacote para trabalhar com matemática. É um pacote bem básico. Chama-se AMSMATH. O AMSMATH é o pacote que tem basicamente tudo o que você precisa para matemática. Os básicos, os básicos que a gente consegue, mas coisas mais avançadas, como fazer uma fração grande no parágrafo, você precisa do pacote AMSMATH. Então, é um pacote que a gente me carrega sempre, né? Aqui eu deixei para fora e acabei pagando o preço para isso. E agora a sua fração ficou bonita, ficou grande. Qual o preço que você paga para isso? O seu parágrafo, o espaçamento dele ficou diferente. Então, até que eu não gosto de fazer isso, mas ele faz. Um outro comando básico é o subscrito. Então, aqui vocês viram o superscrito foi usado aqui para o x², né? Para dentro do b² também. Agora, o subscrito. Para o subscrito, eu vou usar uma forma de uma sequência, né? Então, vamos supor que eu quero uma sequência da forma a1, a2, a3. Então, seja uma sequência... Como é que eu vou fazer a sequência? Eu vou fazer a1, a2, a3 dentro de uma chave. Se você abrir e fechar a chave assim, o ATEC ignora. Porque a chave é usada para você aglomerar coisas. Então, só se eu... Então, vamos escrever aqui. A, A e A. Então, eu coloquei três As dentro de uma chave. Quando você compila isso, na conta matemática não dá erro, mas ele ignora a chave. Se você quer que a chave apareça, você tem que colocar um contra barra chave aqui e contra barra chave aqui. Só que eu não quero três As. Eu quero a1, a2, a3. Como é que eu faço? Eu coloco o underline 1, underline 2, underline 3. Então, o superscrito é usado como chapéu, né? E o subscrito é usado como o underline. Esses dois comandos são matemáticos. Então, se você colocar A1 aqui, por exemplo, ele vai dar um erro. Já até mostrou o que é errado, né? Tem que estar dentro de um modo matemático. Tanto erro, tão comum que é esse erro. E se você colocar A elevado a 1, também vai dar erro, porque tanto o cifrão quanto o underline tem que estar dentro do modo matemático. Se vocês quiserem muito um cifrão ou um underline fora, você precisa usar outras técnicas para fazer isso, tá? Ah, professor, mas deu certo aqui. Deu certo porque o Overleaf não é bobo. Ele sabe que precisa. Mas qualquer outro editor matemático que você fizesse ia dar problema. Além desse ambiente matemático, a gente tem outros ambientes matemáticos que têm um... Bom, vocês viram aqui que com o cifrão a gente consegue escrever na mesma linha. Então, esse é o ambiente matemático para se escrever na mesma linha. Ah, mas eu não queria que a equação ficasse aqui. Eu queria que ela ficasse destacada. Então, você pode fazer o seguinte, né? Eu queria... Você já é com uma função dada da forma ax² mais bx. A forma da sua raiz. Suas raízes, né? Para as duas raízes. É. E eu queria que isso aqui tivesse destacado no texto. Ah, eu simplesmente posso pegar e colocar assim separado. Obviamente vai ficar horrível. Porque ele vai dar um parágrafo novo. Seria uma alternativa se você não soubesse nada. Mas o que a gente faz? A gente substitui o modo do cifrão por um modo... Agora, você tem três modos. Ou você coloca dois cifrões colados um com o outro. Então, pode ver aqui que tem dois cifrões aqui no começo. Então, você não precisa mais colar a linha, tá? Você tem dois cifrões aqui no começo, dois cifrões aqui no final. Isso, o Lapeca vai entender que você... Mesmo que esteja colado, ele vai entender que é para quebrar... Olha o que ele faz. Ele quebra a linha e centraliza a equação. Então, é assim que a gente dá destaque para uma equação. com o cifrão, cifrão. Percebe que você não tem necessidade de pular uma linha aqui. Por sinal, se você pular essa linha aqui, vai ficar feio porque ele vai dar um espaço de linha lá. Coisa que não faz o menor sentido. Porque este parte, este cara aqui, faz parte daquele parágrafo ali. Vamos supor que você queira continuar escrevendo, né? onde A, B e C são os coeficientes da função. Olha só que coisa que eu fiz. Eu escrevi como se fosse um parágrafo mesmo, só que coloquei o cifrão duplo. Isso é um erro muito comum. As pessoas colocam a vírgula fora. Está vendo aqui? A minha vírgula ficou aqui porque ela está fora do cifrão. Como eu estou quebrando a linha, é importante que a minha vírgula fique dentro do cifrão para que a vírgula esteja depois que acabar a fórmula. Olha que interessante que ficou isso aqui. Como eu não pulei linha nenhuma, isso aqui tudo é uma unidade de parágrafo, o que faz sentido nesse caso. Se você tivesse pulado o espaço em cima e embaixo, o LaTeX ia entender que são três parágrafos que estão aqui, inclusive o onde ia ficar destacado para frente, como se fosse um parágrafo novo. Com certeza não é o que você quer. Deixa eu voltar aqui. Então, se isso aqui constitui um parágrafo por si só, você tem que estar sem pular linhas. E o cifrão-cifrão serve para isso. Aí, para ficar organizado, você pode muito bem quebrar assim, cifrão-cifrão em cima, cifrão-cifrão embaixo. Isso não faz diferença. Ele vai continuar fazendo o que ele faz. Mas eu aproveito para mostrar um outro que também dá no modo matemático, dessa forma, que é o contra-barra, abre-a-colchete. Então, da mesma forma que tem o cifrão-cifrão, tem o contra-barra, abre-a-colchete, e contra-barra, fecha-colchete. Está vendo? Esses dois juntos aqui formam um ambiente matemático exatamente igual ao cifrão-cifrão. Quando você abre um, tem que fechar o outro. Tudo igual. Uma outra possibilidade é você usar um ambiente chamado display math. Então, é begin display math. E se tem um begin, vocês já sabem, tem um end. Display math. Dá exatamente a mesma coisa. Então, três formas de você conseguir fazer o quê? A equação quebra de linha centralizado sem numeração. Pode ver que não tem número nela. Se eu falei da numeração, obviamente, você deve imaginar que deve ter uma forma de colocar numeração. para você colocar a numeração, você tem um ambiente, por isso que eu coloquei o display math aqui, chama-se equation. O ambiente equation, depois eu mostro a outra possibilidade dele, é um ambiente matemático também, begin and end, então begin equation and equation. E a única diferença dele para o que a gente acabou de ver é que ele vai, além de quebrar e centralizar, ele vai colocar um número aqui. Mas para que serve esse número, professor? Para você pode referenciar este número utilizando o que a gente vai mencionar na próxima aula, que são referências cruzadas no modo matemático. Então, com esse número aqui, você tem um número único para essa equação e se você der um apelido para essa equação, você pode referenciar essa equação em todo lugar do seu texto. O que é uma coisa super útil e uma coisa que eu, particularmente, acho muito difícil de conseguir fazer no Word de uma forma decente. A gente até consegue fazer fórmulas desse tipo, mas referenciá-las é uma tarefa muito difícil. Se você quiser que não tenha esse número aqui, você pode colocar um Equation Estrela, que é muito parecido com o Section Estrela, que a gente já viu. Então, se você coloca Equation Estrela dentro, Begin Equation Estrela and Equation Estrela, o que ele faz é exatamente o que fazia o cifrão-cifrão ou contra barra, abre colchete, fecha colchete. Ele quebra, centraliza a equação e deixa ela maior. Aqui é legal você ver que se eu tirar o D frac, deixar só frac, a fração fica grande, porque o frac é um ambiente que ele ajusta totalmente de acordo com o que ele está. Como aqui está destacado, ele fica grande. Se você quiser que seja pequena, aí sim você usa o T frac, que ele faz ficar pequeno onde deveria ser grande. Então, o D frac faz ser grande onde seria pequeno e o T frac faz ser pequeno onde deveria ser grande. Tem vezes que você quer isso, tem vezes que você não quer isso. T frac